Muitos moradores de Rolim de Moura já tiveram a cultura de enfeitar os canteiros nas ruas em frente às suas residências. Estamos aqui com a Silvânia. Silvânia, por que essa ideia que você teve aqui de enfeitar em frente ao seu comércio aqui? Os meus clientes estavam reclamando devido à falta de cuidado frente à escolinha. E muitos até caíram também. O meu cliente foi atravessar ali com um aluno, ele caiu. Outra cliente também foi jogada lama, foi passar, jogar lama nela. E para facilitar o acesso aqui até a minha escolinha, eu achei muito importante também a referência para a minha escolinha. Deve ter muitos clientes, eu acho que merece uma boa aparência. Já está bem adiantado, mas falta muita coisa ainda. Eu gostaria de fazer uma placa indicando o hotelzinho, que é o hotelzinho Criança Feliz, a tia Silvânia. Graças a Deus o hotelzinho vai completar cinco anos que eu estou nesse ramo. É muito gratificante o que eu faço, gosto do que eu faço. E eu estou querendo colocar uma placa aqui, hotelzinho Criança Feliz, e enfeitar mais algumas coisinhas aqui.